A casa número um milhão do programa Minha Casa Minha Vida foi entregue nesta terça-feira. Também foi anunciada a contratação de mais um milhão de moradias. Em cerimônia no Palácio Planalto, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega de casas em quatro estados. E para aquecer ainda mais a construção civil no país, o ministro da Fazenda anunciou medidas para fortalecer o setor. A dona de casa, Maria José de Matos, moradora de Salvador, na Bahia, representa a beneficiária um milhão do programa Minha Casa Minha Vida. Ela conta que com o programa foi possível reunir novamente a família. Eu moro em Bom Jesus da Lapa, mas me encontro aqui em Salvador um ano e quatro meses, vivendo dentro de um hospital com meu filho. Ele é dependente de ventilação mecânica e por isso com o projeto Minha Casa Minha Vida, me dá a oportunidade de trazer minhas filhas para cá. Porque eu tenho três filhas e juntar minha família novamente. Durante a cerimônia hoje no Palácio Planalto, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a transmissão ao vivo da entrega de casas do Minha Casa Minha Vida, localizadas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Macaíbas, no Rio Grande do Norte e em Bom Conselho, em Pernambuco. E anunciou a contratação de mais de um milhão de casas pelo programa. Eu acho que o programa tem um nome que expressa o que ele significa, Minha Casa Minha Vida. Na casa nós recebemos nossos amigos, na casa nós criamos nossos filhos, temos nossos incômodos. Sem dúvida nenhuma brigamos, mas também nas casas nós comemoramos, nós somos felizes. Enfim, a nossa vida se passa nessa região que a gente chama de casa ou lar. O Minha Casa Minha Vida propõe a aquisição da casa própria para famílias com renda até R$ 1.600,00 e melhoras nas condições de aquisição do imóvel para famílias com renda entre R$ 3.275,00 até R$ 5.000,00. A partir de agora o desafio é vencermos já o que está contratado, mais um milhão de unidades, e contratarmos mais um milhão e quatrocentos mil unidades até 2014. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa tem tido um papel importante no setor da construção civil. Ainda assim, desde 2011, o setor sofreu desaceleração no crescimento por causa da crise econômica mundial. E para que a construção civil volte a crescer e gerar empregos, durante a cerimônia, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou uma série de medidas. Entre elas está a desoneração da folha de pagamento e a redução da alíquota do regime especial de tributação sobre o faturamento de 6% para 4%. É um setor muito importante porque ele é responsável por quase metade do investimento que nós fazemos no país. Portanto, estimular a indústria de construção é estimular o investimento no país. Ao permitir que as empresas da construção civil paguem uma contribuição de 2% sobre o faturamento, em vez de uma alíquota de 20%, para a Previdência, o objetivo do governo é estimular a geração de novos postos de trabalho. A renúncia fiscal será de R$ 970 milhões no primeiro ano de implantação da medida. Embaratear o custo da mão de obra, sem prejudicar o trabalhador, não tirando nada do trabalhador, é um processo que estimula mais emprego para o setor, porque vai ficar mais barato contratar trabalhadores, mais emprego para o setor e mais formalização. Desde 2009, mais de 3 milhões de brasileiros tiveram acesso à casa própria, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Até 2014, a meta é contratar mais 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais.